Chegou a hora de saber o que está rolando no mundo dos esportes. É, e tem novidade no testamento do rei do futebol, Bruno Piscinato. Bom dia pra você, conta qual é pra gente. Bom dia, Camila, pra você, pras meninas, pra quem acompanha o Fala Brasil. Sim, a Gemima Lemos, enteada de Pelé, foi reconhecida como uma das herdeiras do ex-atleta. Gemima é irmã de Joshua e Celeste, filhos de Pelé com a Síria nascimento, a segunda esposa do rei do futebol. Todos os beneficiários concordaram com o pedido de reconhecimento. A herança de Pelé será dividida entre seis filhos, uma enteada e dois netos. A fortuna estimada é de R$ 78 milhões. O rei do futebol morreu no ano passado, aos 82 anos, em decorrência de um câncer no colo. Agora outra notícia preocupante, viu? O ex-jogador e senador Romário, de 57 anos, segue internado no Hospital do Rio de Janeiro. Ele chegou ao local na quinta-feira com um quadro de infecção intestinal. De acordo com o último boletim médico, Romário está tomando antibióticos e seu quadro de saúde é estável. Há dois anos, o ex-jogador passou por uma cirurgia de emergência para retirar a vesícula. O tetracampeão do mundo, que teve passagens por grandes clubes do futebol mundial, é senador pelo PL do Rio de Janeiro. E agora a seleção brasileira em segundo plano? Pelo menos por enquanto. O técnico veterano Carlos Ancelotti, cotado para comandar a Amarelinha, disse à CBF que a prioridade dele é o Real Madrid. Olha só. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol Marca. Segundo o periódico, o técnico ainda pediu para o presidente da entidade brasileira baixar o tom. Edinaldo Rodrigues chegou a garantir que Ancelotti estará à frente da seleção canarinho na Copa América de 2024. O treinador tem contrato com o Real Madrid até o ano que vem. O técnico interino do Brasil é Fernando Diniz, que também comanda o Fluminense. E agora o melhor do mundo? Shows internacionais, uma super queima de fogos e uma multidão incontrolável. Essa é a expectativa para a chegada de Lionel Messi ao Inter Miami dos Estados Unidos. Uma grande estrutura já está sendo montada para a apresentação do argentino. Essas fotos mostram as arquibancadas adicionais que foram construídas para abrigar o maior número de torcedores possível. A entrada será gratuita para quem tiver ingressos para os jogos da temporada. A apresentação está programada para acontecer amanhã. O gênio da bola de 35 anos assinou um contrato de dois anos com o clube que pertence ao ex-jogador britânico David Beckham. Messi deve receber o equivalente a 315 milhões de reais por ano. Agora presta atenção na TV. Olha essa imagem. Esse gol da Lusa. A portuguesa enfrentou o São Bernardo pela Copa Paulista. O jogo estava 0x0. Aí o Luiz Gustavo veio com a bola atrás do meio campo. Viu o goleiro adiantado e pensou. Vai daqui mesmo. E foi. Gol do meio de campo. Conhecido e chamado como o gol que Pelé não fez. O Pelé não fez, mas o Luiz Gustavo fez esse golaço consciente. A portuguesa venceu o jogo por 3x0, mas o que ficou marcado mesmo foi essa pintura do meio de campo. E agora uma curiosidade. A gente vai mostrar uma lontra que protagonizou uma cena no mínimo curiosa nos Estados Unidos. Ela roubou pranchas de surfistas em Santa Cruz, na Califórnia. O mais engraçado dessa história é que a mãe dessa lontra fazia a mesma coisa quando estava grávida e subia em caiaques. Agora os especialistas querem examinar a filha em um aquário e estudar por que ela repete esse comportamento. O objetivo também é preservar a vida dos surfistas, já que as lontras têm dentes fortes e podem atacar. No ano passado a espécie quase foi extinta por caçadores na região. Olha, eu tenho uma atitude melhor. A gente não precisa levar para o aquário. Vamos comprar uma prancha para essa lontrinha. Tão bonitinha, poxa, não tem problema. O surfista fica com uma prancha e ela fica com outro assunto resolvido. Ela é super conhecida. Lá tem até uma placa falando assim, cuidado com a lontra. Não é cuidado com o tubarão, não é cuidado com a lontra. Porque ela impede as surfistas de nadarem, pega as pranchas. É demais. Ela está querendo praticar um esporte. Deixa ela surfar. Vamos comprar uma natureza. O esporte, as lontras e o surf fica por aqui hoje, meninas. Bom jornal para vocês. Obrigada, Bruno. Vai se divertir, lontrinha.